A assinatura da ordem de serviço do Conjunto Habitacional foi neste evento realizado na manhã do último sábado e prestigiado por autoridades, lideranças políticas e representantes das famílias contempladas. O prefeito Kleber Fontana assinou a ordem de serviço para a construção de 500 casas do Conjunto Habitacional Vida Nova. Divido com toda a nossa gente essa alegria porque a casa é realmente um lugar abençoado e muita gente esperou muitos anos para chegar nesse momento. Você que foi contemplado, parabéns, que Deus abençoe você e sua família, esse novo lar que você vai ganhar dentro de pouco tempo. As obras de terraplanagem já iniciaram nesta área de 10 alqueires adquirida pela Prefeitura. O investimento na construção das casas é superior a 41 milhões de reais e o prazo é de dois anos. O conjunto irá promover moradia para famílias em situação de vulnerabilidade com renda familiar de até 2.400 reais mensais. Além disso, foram definidas a partir de um ranking de prioridades que considerou entre os critérios família de menor renda, pessoa com deficiência e idosos no núcleo familiar, ter a mulher como responsável familiar e possuir filhos menores de 18 anos. A escolha se deu após um diagnóstico da Secretaria Municipal de Assistência Social. Não é só o acesso à habitação, é uma política de habitação que vem com muito trabalho com essas famílias para que eles desenvolvam mesmo enquanto cidadão, não só o acesso à habitação, mas acesso a várias informações, capacitações, para realmente transformar esse território num espaço seguro e de desenvolvimento e de proteção social. E para isso nós vamos estar acompanhando eles um ano ainda após eles estarem aqui morando.